Bom, a gente sempre parte do roteiro, parte de uma conversa que eu tive com o Newton, que foi a pessoa que escreveu a série. Eu assisti o Dr. House, me inspirei também. Basicamente assim, o Dr. Paulo, a grande preocupação é que o Dr. Paulo não virasse um herói chato, sabe? Que resolvesse todos os casos, fosse bonzinho o tempo inteiro. Herói, sem defeitos, né? Então a gente tentou rechear esse cara com algumas... Até porque assim, durante a série você vai entendendo que esse cara que resolve tantos problemas emocionais dos pacientes e doenças, também é vítima na sua vida pessoal de problemas emocionais e de doenças. Então, aos poucos você começa a entender que esse cara não tem tanto domínio, assim. Que sim, mas mais pela complexidade dos personagens, né? O que mais me chama atenção nessas séries é uma nova dramaturgia que a gente estava sentindo falta, assim. Uma dramaturgia muito boa, com personagens muito bons, né? Então isso, para o ator, é um presente. Eu estava sentindo falta, acho que de um personagem com a complexidade do Dr. Paulo, independente de ser uma série e tal. Mas claro, fazer uma série é super charmoso, né? É, porque a gente é fã de séries, então a gente quer fazer, né? Bom, como eu sou uma das criadoras da série, então eu participei um pouco do nascimento da personagem no texto, né? No roteiro. A Helena, minha irmã, é médica, então me aproximou muito desse universo da medicina, da unidade básica. Mas, assim, para construir a Laura, para entrar em cena, a gente teve, tanto eu quanto o Caco, a gente ficou um tempo numa unidade básica de saúde, acompanhando a vida dos médicos da unidade básica. E foi muito importante, porque ali a gente pôde ter tanto a parte técnica do trabalho, né? Do médico, quanto o universo todo que está em torno da unidade. O Malakias é um agente comunitário, uma figura fundamental dentro da unidade básica, porque é um cara que ou mora na comunidade ou morou por um determinado período de tempo, tempo considerável, para poder conhecer o local, saber andar nas ruas e, principalmente, conhecer as pessoas daquela comunidade. E ter uma simpatia, uma empatia com todos ali. Então, esse agente comunitário, ele faz o primeiro contato com pessoas que têm algum tipo de doença, uma família que precisa de um cuidado maior, né? Eles fazem, né? Estou falando no geral agora, fazem essas visitas. E aí, descobrem esses problemas e levam para a unidade básica, para os médicos que estão lá. E aí, os médicos ou vão até essas famílias, ou pessoas que não conseguem ir até a unidade básica, ou vice-versa, né? As pessoas vão até lá e, a partir desse momento, o cuidado acontece, né? Eu faço a Bete, a enfermeira, na verdade, foi enfermeira e hoje é gerente da unidade básica. Então, ela controla toda a organização, os funcionários, os exames. Ela é a gerente mesmo, ao mesmo tempo, que também foi enfermeira. Então, está em várias salas, ao mesmo tempo, tem que coordenar tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande. A Bete é a líder disso tudo, então, nada pode dar errado. É uma promotora de tudo o que está acontecendo lá e tem responsabilidades muito sérias, que é com a saúde de toda a comunidade, né? Então, é uma delícia, é muito bom. A Mara, minha personagem, é uma médica residente. Residente não, ela está estudando para a residência, está fazendo estágio nessa unidade básica. E ela está só fazendo estágio mesmo, aquele estágio que a gente faz só para fazer, é isso que ela está fazendo lá. Porque ela não gosta daquele lugar, ela não se dá bem com aquelas pessoas. Na verdade, ela quer ser médica, mas ela não gosta muito de lidar com pessoas. Então, é até contraditório. Acho que em algum momento da vida, essa mulher vai falar gente, eu não devia ter feito medicina, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL